O MENINO TOMA O MENINO TOMA Lá não tem ninguém a dizer para o que você gosta de fazer. Acorda, Tom. Você está atrasado para a escola. Olha o que você está atrasado, Tom. Foi tão maravilhoso. Está a falar da Ilha Jackson? Sim, lá não havia ninguém a dizer coisas como levanta-te cedo ou já estás atrasado para a escola. Lá no cuento, você me envia o problema. Não me envia o problema. Você é uma pessoa. Lá no cuento, você está na escola. Por que? Se você está na escola em quatro dias. E como são bons esses quatro dias. Aposto que o professor te vai ralhar. Não me admiro nada. Vai-te dar uma sova. Acho que te deves preparar para isso, mas desta vez, não te vou ajudar. você diz há três anos 8 18 18 18 Pelo menos já acordou! Hoje também dormiste mais do que o costume, Cid. Agora come um pequeno almoço para não ter atrasado para a escola. Sim! Hoje o Tom vai ter um dia agitado na escola. Porquê que dizes isso? Ora, e essa mãe agora é o centro de todas as atenções. É uma espécie de herói. Porquê, filha? Porque todas as pessoas pensavam que ele tinha morrido, mãezinha. Desde a população, aos colegas da escola e até mesmo nós. Até o xerife tomou o comando e disparou para o rio à procura dos corpos deles. E o que aconteceu foi... Oh, afinal eles estão aqui! Ficaram todos tão felizes, mas na verdade provocaram uma grande confusão. A brincar, a brincar, iam-nos matando de susto. Devia termos zangado mais com ele. Pois, mas por causa desta brincadeira, o Tom e o Ben são agora os rapazes mais famosos que viveram nesta cidade. Aposto como vão ser o assunto de conversa de todos os estudantes. Eu estou lá em Cid! Oh, não digas isso, Cid. Tu não és um rapazinho travesso como o Tom, pois não. A fama só é boa quando é ganho a fazer coisas boas. O teu irmão não é exemplo para ti. E afinal, ele só dormiu quatro noites na Ilha Jackson. Mais nada. Mas isso já não foi nada fácil, Tia Polly! Ora, bolas! De qualquer maneira, tenho de me levantar. Olá, Sr. Roger! Olá! Olá! Olá, rapazes! Vocês estão todos à espera do Ben? Quero ouvir tudo o que aconteceu com ele, Sr. Tia! Não posso esperar para saber onde esteve e o que fez naqueles quatro dias. Bem, bem, bem. Isso já passou. Isso foi tudo uma grande confusão. Eu gostei muito todos os dias. É claro que sim! Ele disse que andou a explorar toda a Ilha Jackson com o Tom e o Huck. Peçam para ele vos contar sobre o que aconteceu naquela noite da tempestade. Vão ficar surpreendidos. Pá, Ben! Conta-lhes tudo! Ora, ora! Mas assim vão chegar atrasados à escola. Podem ir a conversar pelo caminho. Então, até logo, pai! Adeus! Portem-se bem! Então, Ben, foram de jangada para a Ilha? Sim, eu era o capitão! Oh, Sr. Rogers! Estou tão feliz por o seu filho ter voltado são e sal! Sim, eu também estou contente. Eu sei que ele te tem dado muito trabalho, mas acho que posso dizer que ele voltou mais forte. Aqueles dias na Ilha ensinaram a portar-se como um rapazinho. Passou momentos difíceis naquela noite da tempestade. Disse que passou a noite acordada a tomar conta do Tom e do Huck. Não querem lá ver o que o rapaz fez? É incrível! É um menino tão bom! Até, César! E volta-te, mãe! Falando! Mostra! Como éramos piantes, não é mesmo nada. Lembras-me daquela noite da tempestade? Nessa noite, cê um raio numa árvore, mesmo ao pé de nós! Oh, meu Deus! Ah, e outra coisa! Se eu tivesse cinco, não, três metros mais perto da árvore, eu tinha morrido de certeza! Meu Deus, Tom, não ficaste com medo do raio? Ora, essa? É claro que não. Se eu tivesse lá estado, certeza que tinha começado a chorar, Tom. Ora, não te preocupes. Estou aqui contigo. Capitão Tom é muito delicado para as donzelas. Oh, Becky! Olá, Becky. O Tom está a contar-me uma história muito interessante. Aposto que também lhe vais contar isto, Tom. Sim, é claro que vou. Desculpa, não estou interessada nesse tipo de histórias. Até logo. Então, Becky, vem conosco. Ela está esquisita. Tom, e depois? O que aconteceu? Ah, bem, depois lá na ilha havia uma gruta que nós usámos como abrigo para dormirmos. Olá, Huck. Então, estás a gabar as raparigas, é, Tom? Não me estou nada a gabar, Huck. A minha casa da árvore ficou meia destruída com aquela tempestade toda. Pois, ficou mesmo. Não consigo arranjá-la sozinho. Depois das aulas dou-te uma ajudinha. Vais voltar à escola? Tenho pena de ti, Tom. O Ben passou há bocado por aqui. E ia sozinho? Não, com os amigos. Sabes, ele também se estava a gabar enquanto ansiava. Sabes, Huck, é que nós agora somos uma espécie de heróis, não é? Esquece isso. Só passámos quatro dias naquela ilha. Nada mais. O que é que queres dizer com o só passámos quatro dias naquela ilha? Nunca ninguém tinha feito isso. E também nunca ninguém tinha regressado no próprio funeral. Bem, por mim podes dizer o que quiseres. Vamos chegar atrasados. Despacha-te, Tom. Bem, até logo, Huck. Adeus, Tom. Vamos. Sim. Então, ele não andava com a Becky. Bem, eu já não percebo nada disto. Não consegues saber realmente como é até experimentares tu mesmo. Isto é, se saires de casa e fores acampar na ilha, vais ver como a noite é solitária. E pior ainda, quando fomos apanhados por uma grande chuvada, ficámos todos ensopados. E sabe o que aconteceu? O vosso valentão, Tom, começou a choramingar. Estava escuro. E estava frio também. Eu não tive medo e o Tom chorou. Estás a falar a sério? Não. Nunca pensei que fosse chorar. O Huck também estava a chorar. Mas o Tom então começou a se luçar e a dizer, quero ir para casa, quero sair desta ilha, quero estar com a tia Polly. Nunca pensei que fosse da bariquilhas. Sim, sim. Não querias voltar para casa, Beth? Eu também queria voltar, não vou mentir, mas... Tivemos tanto trabalho para lá chegar como uns piratas, pensei que seria uma pena ter deixado tudo para trás em poucos dias. E foi então que eu me levantei, olhei para o Tom e para o Huck e disse-lhes, vamos esperar pelo dia do nosso funeral e nesse dia glorioso voltaremos para casa. E parece que eles perceberam o que eu pretendia fazer. Muito giro. Que ideia fantástica. Olá, Becky. Bom dia. Olá, Charlie. Bom dia. Os mais velhos estavam preocupados. Estavam todos preocupados e nós a divertirmo-nos. Nós também estávamos preocupados. Pensávamos que vocês tinham morrido. O Ben Rogers e o Huck Finn. Agradecemos a Deus a oportunidade de termos estado com eles. Deus ama as mentes simples das crianças e leva-as para o céu. Nunca mais os veremos, é certo. Mas pelo menos neste... A final se reviveste, conseguiste. O meu plano deu o mesmo certo, não foi? Sim, foi. Senhor Dobbins. Sim, diga, por favor. Eles... hoje não vêm para a escola. O Ben Rogers vem. O Tomas, não sei se já chegou ou não. Eles vão voltar para esta escola. Acho que é algo para nos alegrarmos, senhor Dobbins. Sem dúvida. Mas, Mr. Stevens, como deve compreender, eles faltaram às alas durante quatro dias sem a minha permissão. Eu acho que não me devo alegrar com isso. Bem... Tomas, Sawyer, não deves fazer barulho enquanto andas pelo corredor. Ouviste? Tomas! PEDRO ESTEVES Olá a todos. Olá, bom dia. Bom dia. Tom, achei o teu funeral o máximo. É sério, você acha? Eu vou te dizer quem foi a ideia. Bom dia. Tom, já lhes contei tudo o que aconteceu na ilha. Por isso, não tens de dizer mais nada. Está bem? Está bem? Devem ter ficado pesados. Podes crer que sim. Acredito que sim. Agora, meus queridos alunos, tenho estado muito incomodado desde esta manhã. Thomas Sawyer! Ben Rogers! Levantem-se imediatamente! Parece-me que a comunidade tem sido demasiado gentil. Com crianças tão malvadas como vocês. Pois bem, eu não serei. Baldaram-se à escola durante quatro dias e preocuparam desnecessariamente os vossos amigos. Em vez de vos dar tempo para pensarem no vosso comportamento, vou dar vinte açoites a cada um de vocês. Vinte palmadas. E até acho que não é o suficiente. Qual de vocês quer ser o primeiro? Ben, vai-te o primeiro. Vou depois de ti, Tom. Bem, talvez seja justo dar vinte palmadas a cada um. Qual de vocês os dois teve a ideia de ir para a ilha Jackson? E qual de vocês dois teve a brilhante ideia de aparecerem no dia do vosso funeral? Se não me contarem, dou trinta. Mas se me contarem, só vos dou dez. O que acham? Então, quem foi o líder? O Tom ou o Ben? Alguém sabe quem? Annie Lawrence? O Tom deve ter te contado alguma coisa, uma vez que vieste com ele para a escola. Diz lá quem é que planeou tudo isto. O Tom ou o Ben? Então, rapariga, o gato comeu-te a língua. Não podes dizer porque não sabes? Não sei, professor. Só podes estar a mentir. A sério? Não sei mesmo. Isso não é possível. Tu tens de estar a defender um dos dois. Estou mesmo a falar a sério. Não faço ideia. Levante-te a mim. Sr. Dobbins, eu... Pare com isso. Está a ser muito duro com ela, Sr. Dobbins. Já vi. Então, tu é que és o líder, Tom. Desta vez doeu mesmo. Mas fui corajoso e não chorei. A nossa jangada foi arrastada pela chuva no dia anterior. Por isso, decidimos atravessar um rio anado para a margem de Illinois. Vocês não devem saber, mas são cerca de 250 metros da ilha Jackson até à margem de Illinois. A corrente era muito forte. Sentia-se mesmo. Tivemos que nadar contra a corrente. Mas quando realmente chegámos lá, estávamos a... Pode dizer-se que... Mais ou menos 500 metros abaixo do rio. Uau! 500 metros! É como lhes digo. Eu sou um bom nadador, mas nunca tinha nadado contra uma corrente tão forte no Mississippi. Foi muito arriscado. Deve ter sido difícil. Mesmo difícil. Assim que alcançámos a margem de Illinois, desatei a correr porque já estava em cima da hora para o último barco a vapor para St. Petersburg. Uau! E depois, e depois, o que aconteceu? E depois, o caminho estava completamente escuro, mas eu continuei a correr. Eu nem sabia para onde, mas de repente surgiu uma luz ao fundo. Diodviga, Lusto! Diodviga! Do porto, onde o ferry estava prestes a partir. É... Olá, Becky! O Charlie! Está bem, Charlie. Eu fico à tua espera no banco. Uhum! Venho ter contigo num minuto! E o que é que fizeste a seguir, Tom? Ah, Dakotaros! Ah! Bolas! Então eu sabia que a corrente era muito forte e estava 500 metros abaixo do rio. Sentir realmente que... Já nos contaste isso, Tom. Chegaste ao porto de Illinois e depois, e depois... Oh! Depois fui para o porto. Devo dizer que foi um espetáculo. É a única palavra para descrever isso. Entrei no barco sem pagar um centímetro. Voltei para aqui facilmente. Como é que acham que eu consegui isto? Bem, então então havia um guarda? Claro, mas eu fui muito mais esperto do que ele. E ele nem sequer percebeu que estive mesmo ao pé dele. De novo. Ben, você poderia ser um herói se você tivesse mentido. Agora o herói é Tom. Está bem, podes virar as páginas. Agora vou-te contar a história do William Tell. William Tell? Tell era um arqueiro famoso que vivia na Suíça. Vê esta imagem. Está uma criança com uma maçã na cabeça. Um homem malvado obrigou-o a tirar uma seta para a maçã que estava na cabeça do próprio filho. William Tell preparou então duas setas. A primeira atirou para o alvo da direita e a segunda... Não me estás a prestar atenção, Becky. Estou sim. A maçã caiu de uma árvore. Pois, o que é que aconteceu? Vês como não estavas? Desculpa, Charlie. Preferias estar ali a ouvir o Tom do que estar aqui comigo, não é? Não quero estar com ele. Podes ser sincera. Sei como te sentes. Por que você não vai lá fora falar com os mais novos? Eles queriam que tu fizesse lá. Eles querem que eu vá? Claro que sim. Tom, desculpa. Eu inventei umas histórias e só disse as neiras em frente dos meus amigos. As neiras? Sim, do tipo que choraste ou que a ideia de voltar no dia do funeral foi minha. Eu sabia que os meus amigos me estavam a dar toda a atenção, por isso entusiasmei-me e continuei. Toda a gente faz isso, não é, Tom? Sim, acho que sim. Pode acontecer uma pessoa entusiasmar-se com alguma coisa. Também achas? Então está bem, eu desculpe-te, Ben. Muito obrigado, Tom. E agora por que não vais para junto deles? Está bem. Não te deixes entusiasmar outra vez. É que isso doeu muito, Tom. Estás a exagerar, Ben. Não estou nada. Doeu mesmo. Tom, a Becky está à tua espera lá fora. Estás a mentir, Charlie. Não estou nada. Está mesmo à tua espera. Bem, se isso for mesmo verdade. Ela está sentada no banco à frente do portão. Obrigado. Ai, grande herói me saíste. Obrigado. 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 Sabe o que você conhece? O que você conhece? Não tem nem uma coisa. Não tem de ver. E você não tem de ver. Entendeu? O que é isso? Não tem de ver o que é isso. Não tem, não tem de ver o que é isso. Eu não vou falar de Tom Sawyer. A sério? Então não falo mais. Eu sabia que ele estava a mentir. Tom Sawyer, é assim tão idiota para fazeres uma engenheira destas no teu livro? Mas eu, Professor Dobbins, eu não. Tom Sawyer, levanta-te imediatamente. Mas afinal, o que é que pensas que é suposto fazer-se numa escola? Bem, eu não fui. Ah, parece que queres que te castigue mais uma vez, é isso? Sr. Dobbins, a sério, eu não sei quem foi que... Tom Sawyer, vou-te dar 30 palmas. Anda já comigo imediatamente. Hum? Ei, Tom, onde é que vais? Anda! Ah, com hoje não te vou poder ajudar. Por quê? O meu traseiro está a arder e não vou conseguir subir aí acima. Estás a arranjar uma desculpa para ir da casa da Becky. Não, a sério, tenho o rabo inchado. Ai, mas se achas que estou a mentir, espera aí um bocadinho que eu mostro-te. Estás a ver? Pois é, bolas. Não! Bola está mesmo com mau aspecto, Tom. Hoje apanhei duas vezes. Tenho muita pena. E ainda por cima... Ai! Hoje acabei tudo com a Becky. Ai! Acabaste? Bem, ela pareceu-me que... começou a... um pouco mais... Ah! 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 É muito mal. Eu sabia que tinha sido o Charlie a estragar o livro do Tom e eu não fui capaz de lhe dizer nada. Ah! Amanhã eu vou falar com o Tom. Nunca mais vou ser egoísta.